Mas, vamos ao que interessa. Você trabalha na firma há 11 anos. Entrou pra lá antes do Peixoto. Começou de baixo, meio do nada. Qual foi mesmo o seu primeiro posto lá? Ah, auxiliar de escritório. Mentira! O que é isso, Heitor? É mentira dele. Começou como contínuo. 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 Não foi como contínuo? Contínuo. Realmente eu... Contínuo, contínuo. Portanto, não se esqueça disso. Você é um ex-contínuo. Põe isso na tua cabeça. Heitor, você está humilhando o rapaz. Meu marido gosta de se fingir de mal. Mas ele é bom. Eu posso falar. Senta. Momento. Não acabei. Você vai casar com minha filha. Tá bom. Mas sabe como é? Com separação de bens. Aliás, eu acho que se eu me casar... Se realmente eu... Não ouvi. Eu acho que a separação de bens é o certo. É o justo. Eu também prefiro. Prefere nada a conversa. Olha aqui, meu senhor. Senta, rapaz. Essa mania. Essa obsessão de ficar de pé. Separação de bens. Mas você vai ganhar alto. Não faz diferença. Não é até mais. Heitor. Você fala como se tivesse comprado um genro. Lígia. Não atrapalha. Essa eterna mania. Meu marido é bom. Mentira. Você me acha um cafajeste? Diz que eu faço barulho quando eu como. Nunca. Eu vou me retirar. Com licença. Você é bom, Heitor. Você é bom. Caso sério é minha vida. E você que quase não fala. Tudo sai de você aos bocadinhos feito titica de cabra. Fala, rapaz. Vou falar, sim. Mas senta. Escuta aqui, doutor Wernick. E você também, Peixoto. Você. Não é doutor não, tá? Você. Olha. Eu não vou mais casar com sua filha, não. Não vou mais, não. E tem mais. Eu largo o emprego. Enfio os doze anos de estabilidade no rabo. É. No rabo. E tem mais. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta. Seu filho da puta. Seu filho da puta.